Bom demais a conta sou, diz, sou violento! Bom demais a conta sou, sou violento! Bom demais a conta sou, sou violento! Bom demais a conta sou, sou violento! Sou violentão da Liga Geral! Da pão, da paria, festa todo dia O chão de paz a gente se lhe dá Partiu do Salvador, é tudo pra me agarrar Tá chegando na Bahia Passar todo o dia O chão que faz a mente delirar Partiu do Salvador, é tudo pra me agarrar E o povo todo caiu nessa folia O curador, meninas, companhia Só que você tem orgulho pra dizer Eu sou mineiro Eu sou ele agora, eu sou amor Pode ir mais na causa do